Bom, chegou a nova arma no COD Vanguard e no Warzone, e aqui é o Vanguard. Eu vou mostrar pra vocês qual é a melhor maneira, até mais rápido, pra você desbloqueá-la. Ela está aqui, ó, em armamento, só eu vou aqui na classe 2 mesmo, ela é uma nova SMT e ela tá aqui embaixo. Pra você, se ela não tiver desbloqueada, ela vai tá com cadeado. A missão é você matar 10 inimigos com qualquer SMT mirando, tá? Você não pode fazer hitfire, atirar no aberto, tem que tá sempre mirando. É bem fácil matar 10 inimigos assim, numa partida inteira, certo? Certo, só que o problema é que ela é demorada, porque você tem que fazer isso 15 vezes, ou seja, em 15 partidas diferentes. Uma partida de Vanguard aqui, ó, no filtro, dominação, baixa confirmada, patrulha, zona de aflito e tal, mata-mata-equipe. Cara, é em torno de 10, 15 minutos a partida completa. Pode ser menos até, mas é raro, pode ser até mais, se for muito disputado. Daí 15 minutos vezes 15 partidas dá 225 minutos. Dividido por 60, você vai desbloquear ele em quase 4 horas. É muita coisa. Só que eu vou te ensinar a desbloquear isso aqui, sabe? Em quanto tempo? Em uma média de 1 hora e meia, 1 hora e 45. Ué, é tranquilo. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, tira a dominação aqui nos filtros, tira a patrulha, tira a zona de aflito, coloca apenas contra todos e coloca tático pra ter menos player. E vai, o que é o contra todos? A inglês é free for all. Você não tem time, todo mundo é individual. Então o primeiro player que conseguir 30 kills termina a partida. Ou a partida também se encerra quando bate 10 minutos. Ou seja, em 10 minutos você termina uma partida. Tem uma galera, try hard? Tem, mas você só precisa matar 10 inimigos e você consegue fazer isso, acredito, viu? Acredito, pelo amor de Deus, né? Porém eu fiz uma play que a partida durou só 5 minutos, foi muito rápido. E uma outra partida, a máxima ali, durou 7 minutos e pouquinho. Ou seja, você consegue desbloquear muito rápido em menos ali de 2 horas. Mas se eu matar 10 inimigos e que tá da partida não vale? Não, não vale. Você tem que finalizar a partida. Por isso que o free for all ou contra todos, ele funciona bem. Agora, se você não tem um Vanguard, só joga no Warzone e aí você quer jogar com ela lá, aí não tem muito o que fazer mesmo. Lá é demorado. Você vai ter que jogar 15 partidas e até o final. O que eu recomendo, às vezes, é você cair em ressurgência, que é uma partida mais rápida. É difícil matar 10 players ali com a SMT, né? Com a mira fechada ainda. No Warzone é mais difícil mesmo, gente. Eu não tenho o que fazer. Mas se você tem um Vanguard, essa é a dica. Mas se você quiser também outra dica de como subir o level da sua arma muito rápido, vai aparecer o izinho agora aí, onde eu fiz um vídeo dando essas dicas muito bravas pra vocês. O vídeo lá tá completo como upar a arma muito rápido. E o operador que vai te dar a dobro XP na arma, né, utilizando, quando você estiver utilizando ela, é a Isabela, que é essa aqui, que você vai conseguir através de pacote que ainda virá no jogo. Antes do fim da primeira temporada, esse pacote vai entrar no game. Infelizmente, é só pro pacote, tá? Eu vou jogar uma play com a... Ai, nossa senhora, quase derrubei minha água aqui. Eu vou jogar uma play com essa arma aqui, galera, e sem nenhum acessório pra você ver como ela é na ficha técnica. Então assim, pra uma SMT... Ela é rápida, a mobilidade dela é rápida e tal. Ela não tem, nem sendo acessório, 32 balas só, então não é tanta bala pra uma SMT também. E... Cara, eu cair foi no outro modo aqui, véi. Free for all, ó, que eu falei pra vocês. Vai vendo quanto tempo vai durar aqui essa partida. A única coisa que eu achei, assim, diferente de uma SMT, mas faz sentido, é... Ó. Vai. É a cadência. A cadência dela é bem baixinha. Comparado a uma SMTzinhas mesmo e tal. Sabia que você tava atrás. Mas assim, de resto tá bom. Eu achei a precisão dela sem nenhum acessório. É muito bom a precisão dela. Ela quase não dispersa a bala. Eita, pega. É mó bom. Caraca, eu jurei que era um player isso aqui, véi. Oba. Fala na adora. Nossa. Bora nessa, bora nessa, bora nessa. Vamos tentar aqui mostrar pra vocês o quanto tempo realmente... Ah, mas tem uma galera que campera, véi. Esqueci de falar isso pra vocês. Tem uma galera que campera que é um nojo. Mas enfim, a precisão dela, ó. Eu achei muito bom. Desse modo tem uns camperzinhos que são muito safados. A galera tá tudo no fundo. Deixa eu recarregar aqui. 20 balitas aqui pode fazer falta. Olha lá, de longe, ela é uma SMT bem consistente. Olha lá, bem... Bem da hora até. Olha, véi. Que safado. Passar aqui o bagulho que eu esqueci que eu tô com a seringa. Olha quanto... Que eu pertei, véi. Safados. Opa, cachorrinho. Olha, pra quem é do COD Mobile, eu jogo COD Mobile. Vocês não têm ideia do quanto esse doguinho... É lazarento, tio. Não, vocês não têm ideia. Soltar esse avante logo. Um avante não, né? Bom, bombadeiro aí. A galera vai esconder, né? Sempre assim. E eu sempre erro. Olha lá, sempre erro essa porcaria. Tanto no COD Mobile, quanto no Vanguard. Vai lá, dogão. Ajuda aí. Olha a precisão dela, véi. Pro meu SMT é muito bom. Toma. Tá louco. Ok. Vou passar pela... Tem alguém aqui, ó. Correu, correu, correu. Correu, correu, correu. Tá, a gente matou um na porrada. Tem que ter matado... Ah, e tem que matar com a mira fechada sim, viu? Só pra vocês... Só pra quem não entendeu ainda. Meu Deus, cadê os players? Tá tudo camperando. Ah, safado. Eu sabia que ele tava ali dentro, mas não esperava que ele fosse sair. A galera campera que é um nojo. Vamos lá, vai. Solta aí. Oi. Nossa, o cara errou. Foi tudo. É isso aí. Meu, então assim, o timing... Não sei como é que ela tá de dano. De dano parece que tá... Ai. Ó, tá vendo? De longe? Uma coisa que a PPSH meio que não faz assim, sabe? Assim, uma precisãozinha tão gostosa dessa aqui. Ó lá. Eu que pinei ainda, né? Ai! Dá uma pinadinha boa. Cadê? Sempre tem um camperando aqui. Cadê vocês, seus lazaren? Tá de doce. Fidi. Ui. Pô, não pegou. Não pegou, não pegou. Vai, 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 vai. Tem alguém aqui. Sabe. Só esse cara que me mata, né? Safado. Sem vergonha. Olha isso. A precisão... É boa. É boa. Eu tô gostando. Pô, mas eu não tô matando mais porque eu não encontro os caras, velho. Ah, realmente. Tinha um cara ali passando ali. Eu não percebi. Eu achei que era um player, mas depois eu desisti achando que não era. Olha, eu me lasquei. Meu Deus. O cara tá vindo com tudo aqui, velho. Ai. Ó lá. Boa, boa, boa. Ai. Hum, demorei demais pra ver. Cara, não, não escutei os passos desse cara, velho. Tá de ninjinha total. Ah, qual é? Você tá atirando, camperando. Tá camperando. Boa, boa, boa. Também. Eu quero fazer uns 20 kills, pelo menos. Ui. Nossa. Peguei. Peguei eles. Nossa. Pessoinha fez o quê? Sumiu. Ai. Nossa senhora. Tô ouvindo passos, tô ouvindo passos. Ah. Foi quase. Beleza. Ficamos em segunda aqui. Caramba, como assim? Terceiro matou só oito. Então assim, dá pra ver que é uma arma consistente com... Eu fico muito curioso pra ver como é que ela vai se desempenhar com classe, né? Boa ainda aí. Será que esse cara tava de 12? Eu nem vi, velho. Coloca pra mim no comentário aí. Volta no vídeo e pergunta se esse cara tava de 12 pedido. Não sei se a gente vai ter algum acessório que vai aumentar ali um pouco a cadência dela, sem perder também tanta precisão. Lembrando que aqui no Vanguard, os acessórios que precisa bloquear tudo é level 70. Você usa praticamente 10 acessórios. É muita coisa. E o mais legal, ela tem o fervoroso. O fervoroso é uma proficiência muito bom. Ajuda a disparar enquanto corre, o que provavelmente vai deixar ela bem interessante. Vamos ver como é que ela se desempenha. Nos próximos dias eu devo trazer alguma classe aí pra vocês, tanto no Vanguard, depois trazer uma classe também do Warzone, tá bom? Se você já desbloqueou, coloca aí no comentário. Se você não desbloqueou ainda, boa sorte. Faz essa dica que eu falei pra vocês. Depois volta aqui no vídeo, fala pra mim se deu certo pra você. Eu acredito que vai dar certo, velho. Deu certo pra mim aqui, desbloqueei rapidão. Tem mais vídeos aparecendo no lado esquerdo e a gente se vê daqui a pouco mais no canal, tá bom, morcega? Tamo junto. Sorria mais, partilha com amor, bussa os seus sonhos. Valeu, valeu, é nóis.